O que é muito importante é você fazer um planejamento e fazer um dimensionamento do teu negócio, daquilo que você quer. Porque hoje, principalmente com a questão da energia, que é cara, então muitas vezes você coloca um balcão com uma capacidade muito grande e aí você vê toda uma questão de gastar mais energia, de você ter que ter uma exposição maior, de dar mais quebra em carne. Então tem que ser feito um estudo. Nós brasileiros temos o costume de ir fazendo. Vai fazendo de qualquer jeito e a gente não para para planejar. Principalmente quem vai reformar, não gasta o dinheiro que tem lá para comprar equipamento. Hoje tem várias linhas de crédito que você pode ir pagando com o tempo. Deixa para o capital de giro, para gerar mercadoria.